É de aventureiro, tô triste que ninguém quer fazer uma dublagem de mim. Já que você acha que ninguém tá te dublando, por que você tá falhando com essa voz? Você tem razão. O que você tá jogando? A gente desligou meu videogame. Dubami, eu tô fazendo uma coisa. A gente vai virar uns amigos, não. Jonathan, olha a minha dentadura. Você é um ensinão, é uma dentadura. Sejam bem-vindos ao... Jonathan, você tá mais calmo, você não tá mais gritando naquele jeito. A gente tá fazendo filhos novos todo dia. Tá. É de aventureiro, se você é um aventureiro, quais as aventuras que você faz? Não. Ainda não, tá mandando? Ai, como é que é isso? Piu. oi, gério, você não acha que a gente estamos esquecendo de alguma coisa? ah, o Grit tem que ter alguma coisa na mão, fantoche eu já sei que você é o fantoche quer tomar danone? não dá no Obrigado.